Boa tarde, boa noite Boa noite Vanderlei, boa noite Ray, boa noite Tarjav, boa noite DRN1984 Vamos lá fazer aquelas lives aleatórias, quase exclusivas de tanta gente assistindo, mas é isso aí Como é que vão vocês nesta noite de sábado? Poxa vida Lindsey, o que você quer que eu jogue? Hoje é sábado, tarjav Estou vivendo a live do Dragon's Dogma também Vai ter, vai ter O que é do Dragon's Dogma eu vou fazer no Youtube Vamos ver se eu não garanto nada, por favor Mas vai ter... eu vou tentar fazer a live do Speedrun dos Dragon's Dogma amanhã Vou aproveitar que a Raze não está aqui no momento Quer dizer, ela está em casa Mas ela já está se preparando para dormir porque acordou cedo hoje Então vou tentar fazer a live da Speedrun dos Dragon's Dogma amanhã Tô com coceira no nariz Não estou tirando caca, é coceira O que mais? Lindsey, falando nisso, eu comecei meu personagem de Dark Souls 3, tá? Para o vídeo da Speedrun com os inscritos Eu dei uma procurada aí nas builds mais roubada Eu não entendo nada de PvP, né? A Raze é meticulosa enquanto ela explora no jogo, entendeu? Daí, como eu estou um pouco mais sabendo do jogo, né? Então, D.R.N., eu vou avisar amanhã Mas provavelmente amanhã à noite a gente faça lá no Youtube essa live do Dragon's Dogma, tá? Só se aconteceu alguma coisa errada aí que não permita Mas não vejo porquê Quando vai ser a live de PvP? Estava terminando minha build hoje Então, eu comecei a fazer o personagem Eu já progredi Eu estou em... Acabei de matar o Pontífice Sullivan No meu personagem do PvP Então, sei lá Um terço Metade, quase, do caminho Para estar com o personagem Perto aí, de onde precisa Apesar que vai ter que chegar no level 120, né? Enfim Eu estou jogando bastante Mas você gostou do jogo, Lince? Tem que ter gostado do jogo também E eu acho muito bom Tem um bigode, eu entrando no nariz 125 125 125, Ray Estou fazendo uma build meio tanque Meio... Meio... Meio espada Normal Com arma de dark Ah, a história é fraca mesmo A história do Dragon's Dogma é quase que inexistente Eu tenho esse problema Boa noite, Prometeus 13579 Eu tenho esse problema de gostar bastante Problema não, né? Mas assim, é um gosto que muitas vezes não bate muito com o das pessoas Que eu valorizo muito mais a jogabilidade A exploração do jogo do que a história Então assim, tem jogos que eu acho maravilhosos e incríveis Que eu recomendo Que na verdade Muitas vezes o pessoal fica Ah, a história é ruim, né? Que história? Você deu bola pra história? Tem um jogo de Playstation 3 Que eu gosto bastante Um RPG Chamado Resonance of Fate A história do jogo é horrível Horrorosa Mas eu amo aquele jogo Porque você faz combinações idiotas de armas E... E é isso aí Vamos lá Prazer de Sam Boa noite Apenas Rick A barba tá escorrendo Então eu vou fazer a barba amanhã Eu vou... Vou na casa dos meus papais Daí eu vou fazer a barba Então Foi basicamente aí Que eu parei o meu guia, né? Lindsay Foi faltando exatamente Esses troféus O level 200 Matar a morte E fazer speedrun São três troféus chatos De se fazer É... Eu já fiz Tanto matar a morte Quanto o level 200 Só que eu não fiz O da speedrun Porque eu morri duas vezes Durante a speedrun Peguei raiva E parei de novo De fazer, né? Mas vamos ver se com Numa live aí Que eu faço as coisas De forma um pouco Menos desleixada É... Eu não morro E tudo fica bem Infelizmente Na verdade é assim Esses troféus Nem existiam Na versão do Playstation 3 Do Dragon's Dog Eles foram acrescentados Nessa versão Ah, a tarefa Aí não vem ao caso, né? Não vamos lembrar De acontecimentos recentes Que ainda estou traumatizado Eu paro e olho e falo Eu era só matar a Naxandra Ah, é... Mas tudo bem A gente vai fazer de novo Eu vou mais bem preparado Na próxima Sabendo onde eu pego As pedrinhas E... Sugihora Eu avisei que era Final Fantasy Ah, eu não avisei no Discord Eu avisei no... No Twitch No Twitter E no Facebook Eu já paro com o... Com o Final Fantasy Tá? Já que é assim Puxa vida, viu? Nunca mais jogo Final Fantasy 14 Nunca não Ah, eu não tava fazendo isso mesmo Na primeira jogada Do Kakashi Ah, sim Eu tive a impressão Que algumas vezes funcionava E algumas outras não Daí eu fiquei meio confuso E não... E parei de fazer Mas daí eu descobri Depois que sim Agora combina tudo Só porque você falou isso Eu vou continuar jogando Ray A culpa é sua A Raze está... Eu não sei se ela já dormiu Se ela está... Se preparando para dormir Mas ela não está aqui na sala Ela estava fazendo Suas tarefas finais Aí do dia E já ia dormir Que é assim Se vocês não gostarem De Final Fantasy 14 Em julho O canal vai entrar Numa... Num hiato aí Porque eu vou estar jogando Final Fantasy 14, né? E daí eu não faço live Não faço nada Vou ficar jogando sozinho mesmo Aqui em julho sai a expansão, né? Na verdade As lives não foram no horário da aula Só a aula que foi no horário da live Sim, eu morri no horário da live Nanachandra Eu morri no último momento do jogo Então, eu vou estar jogando no horário da live Eu vou estar jogando no horário da live Eu tô chateado ainda, gente. Não tirem sarro disso. Foi muito triste. Mas eu sou casual mesmo. Não tem problema. Não tem problema. No PVP do Dark Souls 3, tá valendo qualquer coisa, né? Pode usar lá a skill das lágrimas do Daniel, né? Eu sei que não são lágrimas do Daniel, por favor. Tears of Denial. É que eu prefiro chamar de Tears of Denial. Agora sabemos que o D de RN é Daniel, hein? Sad Boys. Boa noite, Jaqueline. Então, gente. Que jogo vocês querem mais que tenha em live? Falem aí. Que não seja Dark Souls. Dead by Daylight. Tá. O que mais? Tíbia. 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 Não é verdade. A gente tava andando no Hollow Knight. Vou voltar a jogar. Tíbia não. Tíbia. 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 Tíbia não devia existir mais pra começar. Tíbia. 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 Você gosta de tíbia mesmo, Sugiyara? Falando sério mesmo? Você ainda gosta de tíbia? Ai, ai. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Você já ouviu? Boa noite, João Felipe. Live lendo todas as palavras do dicionário. Puxa vida. 13 horas. Live terminando as séries pausadas. Pode ser também, né? Começar com Crash. Ah, João, colabora aí com a fila, vai. Vou ter que mudar pra tanque pra fazer live todas as palavras do dinossauro, né? Quase que eu falei isso. Isso é Dyslexia que se chama. Ah, eu vou mudar pra tanque. Quando eu chegar no Heavensward, eu vou mudar pra Dark Knight, que é uma classe de tanque com espadona. Daí a gente não fica mais tempo em fila. Live vendo o Erased. Tem que ver. É que a Erased não quer ficar Titty vendo o Erased. Terminar Cuphead também, de fato. Boa noite, Vinícius. Tudo bom com você? Ouvi dizer que é Titty, sim. Olha o Dibre, hein? Vocês amam a live de Final Fantasy XIV, né, gente? E o Piramante Dark Souls 3 volta esta semana? Então, Lindsay, no Guia tem que ser um pouco mais sério, né? O... Eu ainda não consigo não falar que é pra Dibrar o Zumbi. Isso, pelo menos, ainda continua no Guia, né? Eu... 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 ... Eu não tenho Elder Scrolls Online. Se eu tivesse Elder Scrolls Online, eu faria na live dele. Boa noite, Theops. Vai tentar zerar Dark Souls 2 de novo sem morrer? Vou. Opa. Foi. Vou sim. Eu vou só me dar uns dias de descanso aí, planejar melhor a run. Daí eu vou fazer. O Tarkampus abandonou mesmo o canal por causa que eu não faço live de... Boa noite, Diego Mago 1. Porque eu não fiz live de Elder Scrolls. Mas já falei que faria live de Elder Scrolls se eu tivesse o jogo. Eu não sei, Vinícius, sinceramente. Tem um pessoal do canal aí que assiste as lives que sempre pede, mas eu não sei o quão bom é. Boa noite, Nenu. Boa noite, Nenu. Boa noite. Live matando o Midi tem que ter, né? Não posso medir os esforços para isso. Ha, 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 ha. O jogo tem hora que fica osso mesmo. O jogo tem hora que fica osso mesmo. E agora que eu cheguei na última missão lá, na segunda região, na missão que tem um navio. Puxa vida. Será que eu vou lembrar? Então, Nenu. É um caso de você escolher o tipo de arma que você pega o jeito. Principalmente no começo do jogo, né? Porque, infelizmente, no começo do jogo os equipamentos são muito descartáveis. Boa noite, Jebraga. Jebraga, você acredita que estão fazendo bullying comigo aqui porque não querem que eu faça live de Final Fantasy XIV? O jogo mais pedido. Jebraga, você acredita que estão fazendo bullying comigo aqui porque não querem que eu faça live de Final Fantasy XIV? O jogo mais pedido. Então, infelizmente, a única dica é insistir mesmo porque... Ouveu o vídeo do guia. Você está vendo o vídeo do guia? Porque lá são todas as dicas que eu posso dar, infelizmente. É triste mesmo. Tenta mudar de arma. Tenta usar... Boa noite, Kyler Walker. Tenta usar... Machado. Ou lança. Lança é bom também. Lança é uma arma mais segura. Você consegue deixar os inimigos longe, né? Dicas do dolinho. Tem dicas do dolinho hoje? Se eu pensar em alguma... A última dica do dolinho foi morra para a Nachandra, né? No fim da run. Não. 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 O bicho pôs doença na gente e a gente tem que ir no painel que está brilhando. Uhul. Para tirar a doença. Tirou a doença. Ótimo. De novo, Fih. Ah, ele mudou o painel na última hora. Darks Dungeon. Darks Dungeon é verdade, gente. Vamos fazer a live do Darks Dungeon também, hein? Chega, Alterato Tower. Que coisa. Verdade, tem as lives... Nossa, gente. Tem tanto jogo. Eu preciso de mais tempo. Como é que faz para ter mais tempo? Faz antes que saia o 2? Bora, vamos fazer, então. Botando o nome de pessoas no chat e nos personagens. Será que eu consigo me manter aí com 60, 70 reais por mês? Dá para pagar as contas? É quanto eu ganho com o canal. Nada disso, Ray. Mas só se eu parar de fazer live dos outros jogos e só fazer de Final Fantasy XIV. Ah, é, sempre que você joga Dark Souls e vai para o Nioh, fica confuso. Não, eu vou trazer para o canal sim, Vinicius. Eu não trouxe ainda por... Sem motivo. Não tem nem explicação para dar. Ó, agora é 9,50. Vou jogar mais um pouquinho de Final Fantasy XIV, então. E a gente vai mudar um pouco para... Para Darkest Dungeon. Vou fazer uma run experimental de Darkest Dungeon aqui. Ok? Ok. 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 Casper. Report. o apoia-se já estaria com 2k por mês ah, sem dúvida nenhuma 10 dólares de cada pessoa que assiste um vídeo meu, né, daí dá 2k por mês não, nem dá, não, dá sim 10 é sim, eu já tenho o jogo aqui Shaquille O'Neal Shurato S-E-R-I-K-O não, troquei S-E-R-I-R-O Shurato eu acho que esse aqui não vai ser difícil, viu então, matando a morte eu não sei se eu vou fazer mas do da speedrun eu vou fazer vou tentar, inclusive, se tudo der certo a live de speedrun de Dragon's Dogma vai ser amanhã tá? no youtube mas por que que você tá jogando Crackdown em dificuldade mais alta? vou fazer a mesma pergunta que fazem pra mim com relação a Final Fantasy por que que você tá perdendo seu tempo com Crackdown? brincadeira ó, eu vou ser sincero eu estou um pouco preocupado mesmo com a questão do do Sekiro dessa parte, dessa questão aí de eles estarem tirando os elementos de RPG do jogo eu não sei o quanto eu gosto disso tá tendo Oscar hoje? então, o João Felipe a morte é meio que assim mesmo no Dragon's Dogma você tem que morrer você tem que bater nela ela vai desaparecer daí você dá uma volta encontra ela de novo bate mais repete a dungeon a não ser com uma estratégia muito específica usando flecha como é que é? as flechas explosivas lá que você consegue deixar ele travado no chão lá enquanto você bate nele boa noite Davi Ramaciotti então você tem que fazer um farming de dinheiro antes, né? justamente porque mas dá dá pra fazer você mata ela num ciclo só nossa deu cabeçada em mim fiquei atordado com a cabeçada não vai dar cabeçada, gente Davi Ramaciotti está seguindo muito obrigado, Davi Luiz Apocalipse está seguindo agora muito obrigado senhor Luiz Apocalipse não eu não vou bater na stone de novo não morre aí, bicho sério mesmo obrigado senhor daqui a pouco a gente vai jogar um pouco de Dark Dungeon que é um jogo que daí eu não sei nada inclusive tem que colocar ele pra instalar aqui olha eu habilitei a barra de Kinky cheguei no level 52 não faço ideia do que a barra de Kinky faz mas legal que enquanto eu estou jogando aqui meu Playstation 4 está ligado com um alto clicker com um alto clicker subindo o level aqui pra mim no clicker heroes eu tenho problemas eu preciso de algum tipo de tratamento Davi May Cry 5 é outro jogo que eu quero bastante mas eu não sei se eu vou pegar ele não por causa de problemas financeiros vamos ver como é que vai ser não deixa eu ficar quieto estou quieto não pode falar essas coisas então é exatamente isso Kakashi que eu ia falar mas eu fiquei quieto com Resident Evil 2 eles foram muito legais comigo vamos ver se se repete com o Davi May Cry se se repetir maravilha teremos séries lives teremos tudo mas eu queria eu queria realmente ser um youtuber de mais sucesso aí pra conseguir uma cópia do do Sekiro e trazer as coisas pra vocês bem no lançamento mesmo já começar a trabalhar em guia e tudo mais mas é a vida vamos ver se o guia do Sekiro nos traz mais inscritos aos poucos a gente vai trabalhando nisso ah você não vai pegar o Davi May Cry agora Kakashi? é eu gosto muito de Davi May Cry eu quero muito jogar mas é que se imagina né eu trocar o Davi May Cry pra Sekiro o pessoal no canal me mata aqui no Hearts 3 eu quase peguei quase apareceu uma promoção interessante mas eu ia ter que pegar um cartão de crédito que tem anuidade daí eu deixei quieto risos é online sim Davi é um MMORPG estilo World of Warcraft dizem que o que o Kingdom Hearts está extremamente fácil não vai passar nervoso não o nano olá Ray bem vindo de volta ao seu jogo favorito não sei não Kakashi mas eu realmente não queria ter dor de cabeça com operadora de cartão de crédito nesse momento eles são bons pra dar dor de cabeça pra gente chega aí juror infelizmente esse Kingdom Hearts não veio com o modo Critical né que é aquele modo de dificuldade lindo maravilhoso que tem no Kingdom Hearts 2 melhor jeito de fazer dificuldade alta que existe mas pelo jeito o Nomura estava mais preocupado em fazer a a história ruim dele lá do que deixar o jogo completo então como é que pode um Kingdom Hearts sem Final Fantasy gente não está ruim o jogo não Ray como assim que programa de praga nossa senhora eu acho que era importante que o Nomura fosse demitido depois desse jogo hein apesar que vendeu bastante né porcaria imagina que legal é Kingdom Hearts com história do Dark Souls com história do Nomura e e e o o e o o o Olha, o Kojima eu até dou um pouco de crédito, pra ele, apesar de ultimamente ele estar com a cabeça muito longe e demorar demais pra fazer jogo também, por causa das ideias loucas dele, mas porque os jogos do Kojima tem uma bela de uma jogabilidade, e aqui vai a minha opinião polêmica, Metal Gear não teria todo o clamor e todo o crédito que o jogo tem, se não fosse pela jogabilidade do jogo também, a história só não ia carregar o jogo sozinho e é isso aí. É bom, Lego Dark Souls fazer daquele... Aqueles joguinhos do Lego são muito divertidos, pra falar a verdade. É, um Kingsfield com uma jogabilidade renovada seria bacana. Eu tenho vontade de jogar um pouco dos jogos antigos lá, o meu maior problema é que eu sei que eu vou implicar com a jogabilidade, por causa da primeira pessoa, né? Ah, Ray, aí você está sendo polêmico demais daí já, né, Ray? A história de Metal Gear, pelo menos assim, pra mim, dos que eu joguei, eu sempre me diverti. Eu nunca levei muito a sério, né, então eu sempre que inventava umas besteiras absurdas aí... Eu me diverti, o pessoal ficou super bravo com o final do Metal Gear 4, mas aquilo pra mim foi Kojima, né, sendo Kojima. Porque eu nunca levei a sério. Raposa Legends está seguindo, muito obrigado, Sr. Raposa. Ok. Ok. Amigos. Ah, eu gostei no 1 e no 2 também A Raze jogou o Final Fantasy 14 Mas eu acho que ela enjoou Depois de algumas 2 mil horas Não sei se ela vai voltar a jogar Não sei se na expansão ela volta Pelo menos a expansão ela jogou O Stormblood ela fez a história Mas não sei se ela vai voltar Para o Shadowbringers Que é a expansão Que é uma pena, era divertido jogar com ela É, a Raze está uma decepção nesse sentido Ela só me acompanha nos jogos agora Mas acho que é uma fase Ela gosta de ver eu jogar Ela gosta das coisas do canal Mas ela não anda me jogando muito não Olha que bom, agora que eu sou level acima de 50 Esses bichos não vão ficar atrás de mim Era um saco fazer essas missões antes aqui Porque você tinha leva o máximo 50 Adolescente é difícil mesmo É que nem a Fran A Fran é nossa coelha adolescente aqui também E a menina é muito E a menina é muito Ela é toda Ela é toda Não, não, não quero carinho Eu não preciso Eu sou uma menina Independente Sou uma mulher independente Que não precisa de carinhos É, eu acho que sei que ela vai jogar Com certeza Cadê? Ah, nossa Não, só B Aqui a Reza é muito mais jogada Ela gosta de jogar junto Sabe? Ela gosta de Tipo, no Final Fantasy XIV Ela gosta de jogar Quando eu estou jogando também E E E coisas do tipo Quando ela vai jogar alguma coisa mais sozinha São mais jogos para manter a atenção dela Bem distraída Tipo Picross E uns outros puzzles Resident Evil Resident Evil Ela tem que jogar um pouco mais cedo A gente ia gravar mais um vídeo hoje Mas ela Já estava meio tarde Daí ela não ia jogar Porque senão Ela ia dormir tensa Acontece isso com ela Não sei se acontece com vocês Quando joga Jogo de terrorzinho Mas eu percebi Um dia Eu joguei Resident Evil Até tarde Eu acho que eu fui Tentar fazer aquela Speedrun lá De pegar Rank S E eu demorei para dormir Eu não consegui dormir Assim rápido Depois que eu terminei Era tipo meia noite e meia Eu terminei a run Daí eu parei um pouco Fui deitar lá Dormir E fiquei rolando na cama Porque Não ia Então VK Albert Se eu não me engano O Sekiro Vai ser sim Ter uma importância Grande no parry Mas é um parry Diferente do Dark Souls Tá Não é aquele parry É Bom É um parry diferente Um negócio meio posicional Meio de Quando você ataca Também da parry É um negócio É um negócio diferente Ó Eu vi algumas Assim Se você para para ver um pouco O gameplay Dos Sucrilhas E tudo mais É Você vai perceber Que tem muita animação Muita movimentação Do personagem Que é bem parecida Com Dark Souls Então assim Eu acho que não vai fugir muito Daquilo que a gente conhece Por Dark Souls Tá Mas Ao mesmo tempo Eu acho que Ele vai ser Muito mais Pro lado Na verdade Bloodborne Do que Do que de Dark Souls Negócio mais rápido E etc Muito obrigado Senhor Kakashi Poxa vida Raze Vem fazer um dab Pro Kakashi Cadê? Não vai ter o dab Foi silencioso Como assim Você desistiu De pegar barato Eu não sei se vai ter Porque ele vai ter Distribuição oficial Da Activision Aqui no Brasil Nossa gente Eu estou perdido E o preço oficial Dele é De 250 reais Cadê a subida Disso aqui O que eu estou fazendo Estou no lugar errado Então Vinicius Ah é No PC Ele está mais barato Como você vai conseguir Pegar a Sekira No dia 12 Ray Se o jogo Lança dia 22 Dois Eu gostaria De pegar ele Para a Playstation 4 Ah tá Mas É Prevenda O jogo Chega no dia 22 Entendi É Como meu PC Muito provavelmente Não vai rodar A Nesse FPS Aí Então Para mim Meio que vai ser Tanto faz Nesse sentido 60 FPS Eu acho que não Kakashi Quer dizer Eu nunca Espero que jogo De Playstation 4 Bom Se você tem o Pro É outra história Daí eu não sei É que eu não tenho o Pro De Braga Já comprou Sekiro que eu sei Nossa Ray Casa Do Balde Casa Do Balde Bacon Está seguindo Muito obrigado Ray Talvez Essa seja A pior opinião Que eu ouvi Hoje Nossa Está aqui O negócio Ah O Guilherme Tavares Olá Guilherme Tudo bom Casa Casa Do Balde Bacon Ficou Bom Também Seria bom Se a Afron Software Fosse comprado Pela EA Também Daria certo Essa Katana No meio da tela Fica feia Verdade Está bem em cima Do 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 Baguio Aqui Ah Eu vou instalar Então é o seguinte Gente Só um segundo Vamos aproveitar Então Já deu uma hora De live Aqui Eu vou trocar Para o Darkest Dungeon Um pouco Tá Deixa eu mudar O título Aqui Ah Twitch Eu sou Um 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 Vamos lá. Vamos lá. O jogo do Dragon Quest XI, para mim, que eu joguei no PlayStation 4, é sensacional, mas não sei sobre o port. Não, isso são followers, né? Tá terminando de instalar o Darkest Dungeon aqui, gente. Só um segundo. Ah, você tá falando dos primeiros Dragon Quests? Ah, eu gostei inteiro, Kakashi. Eu fiz o post-game feliz. Beleza. 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 Para trocar pela orquestra, pela versão orquestrada. Para trocar pela orquestra, pela versão orquestra. Só um segundo, gente. Terminando aqui. 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 Ah, abissal. Claro, nunca joguei. Radiante ou mais escuro? Quem já jogou aí? Que pergunta também, né? Vamos no mais escuro, então. O nome vai ser... ...dankists. Aí. Eu não cliquei em nada. Eu vou aumentar o volume do skip. Enquanto o seu caminho até a aldeia, você está em uma sala no momento. Para avançar, clique em outra sala na exibição do mapa. Isso levará até o corredor de ligação. Então, eu não tive a intenção de pular. Selecione uma sala de destino no mapa. Ok. Quando estiver em um corredor, aperte D para ir para frente. A para ir para trás. Se preferir o mouse, você pode clicar. Não. Eita. Disparse o criminoso de uma forma brutal para todos saírem da sua chegada. Combate se dá em turnos. Ótimo. No turno do seu herói, clique em um ícone de habilidade e depois clique em um alvo destacado. Se você não conseguir selecionar a nobilidade, é porque seu herói vai estar em um lugar diferente ou não é um alvo lá. Tá com cara, né Kakashi? Dizmas, o bandido. Tenho veia aberta. Causa sangramento. Penalidade para o alvo lá. Nossa, tá tudo zoado aqui. Peraí, gente. Que isso. Que isso. Ah. Nossa, velho. Nossa, velho. Que isso. Eu já tento acertar isso aqui, gente. Eu não sei se tem configurações nessa parte que eu estou do jogo. Ah, tem sim. Opções. Gráficos. Será que eu vou ter que deixar em tela cheia? Mas tela cheia vai ter problema, porque eu tenho resolução. Eu mudei sim. Dá um f5 aí. Então, Kakashi, meu monitor ele é ultra-wise. Acho que se eu colocar ele em tela cheia, vai ficar zoado. Boa noite, Nano. Até a próxima. Bom, vamos lá atacar, né? Ok, causei sangramento nele. Ele vai... Nossa. Nos dois, assim. Que roubado. Punir. Corpo a corpo. Acusação zelosa. A distância. Ok. Preciso de dinheiro para isso também, Kakashi. Corpo a corpo. Modificador de dano, menos 50%. Causa 100% da... Tá. Espolios. Cada item pego ocupará espaço no seu inventário. Passo o mouse sobre os itens para ver os detalhes. Ok. Quero. Comida. Coma para restaurar vida e afastar a fome. Cada membro do grupo normalmente consome uma unidade por refeição. Ok. Nossa, eu não sei quanto está, Guilherme. Faz tempo que eu comprei. É, normalmente ele entra em promoção. Uma emboscada. Mande uma mensagem aí a esses verbos. Verdadeiro proprietário tornou a Ladras na mais bem-vinda. Nossa. Ok. Vamos usar coisas de longa distância. É, eu acho que eu não tenho as DLCs. Meu Deus. 94. Tira distância. Explosão de metralha. Tira rastreador... Tira rastreante. Desativa o estado furtivo. Ok. Isso aqui vai sofrer uma acusação... Ah, não é a distância acusação zelosa? Ah... Ok. Ah. Isso aqui vai sofrer uma acusação... Ih, uh, atordoou. Risos. Está atordoado, nem vem atacar, hein? Mais um tirinho de pistola em você, você morrer. Quando a maioria dos monstros morre, eles deixam corpos. Os corpos funcionam como obstáculos temporários e sobem sozinhos depois de um tempo. Você pode atacar os corpos, destruindo-os o mais rápido, embora, às vezes, o melhor seja usar habilidades de longo alcance, de empurrar, puxar e atender as habilidades, blá, blá, blá. Ah, tá. Tira de perto. Desviei. Bobão. Ah, esse merdismas. Sangre, ele. Isso aí. Au. Completando uma missão. Depois que você completar os requisitos de uma missão, terá a opção de retornar à cidade. A qualquer momento, basta clicar no emblema, que você não precisava traçar o inicial do Monsmorra para sair. Voltar à aldeia, né? Estresse. Ah, é verdade, né? Os personagens ficam loucos nesse jogo, né? Duas experiências de determinação. O que aconteceu? Fóbico de enceada. Mais 20% de estresse em enceada. E ele é resistente. Tem 10 riscos de estresse. Nossa. Nada de experiência. roberval no... Seja bem-vindo a casa. Ok. Temos algumas missões aqui. Suínas foram desbloqueadas. Dimas agora é aprendiz brandido. Só aprendiz cruzado. Dismas e Reina o trouxeram aqui. Complete com sucesso a primeira inclusão nas ruínas. E rote aprendiz. Nossa senhora. Ah, tá. É o geral. Complete a missão final da Monsmorra mais escura. Entendi. Tá. Obtenha ajuda onde puder. Em qualquer tela no jogo... Pera aí, gente. Em qualquer tela no jogo, aperte e segure H para ver ajuda contextual. Experimente quando estiver em cidades explorando. Estou acompanhando muito mais. Ok. Se eu apertar H ele... Ah, tá. Tá. Deixa eu ver aqui a questão da... Da imagem que está bugada. Vou reiniciar o jogo rapidamente, gente. Para ver se acerta esse negócio da resolução. Com licença também, gente. Me dê, por favor, cinco minutos. Eu vou tirar um café com leite da máquina. Tá. Tchau. 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 Oi, gente, é alguma coisa muito estranha, ficou pior ainda. Peraí. Agora sim, hein? Só que agora vocês não veem meu mouse, ótimo. Não, vem sim, vem sim. Vocês estão ouvindo ele sem som ainda? O som está no máximo. O som está no máximo. Complete mais missões para desbloquear, carruagem, recrute novos heróis. Vamos lá. Caramba! E o legal é que o som do desktop aqui diz que está com som. Tá, vamos lá então. Carruagem. Tenho médica de peste. E o Willoughby. Gaste alguma das suas heranças iniciais para melhorar a rede da carruagem. Isso vai aumentar o número de heróis disponíveis aqui no futuro. Ok. O tamanho total da sua equipe. Vamos lá. Aumenta o número de heróis disponíveis para 3. Aumenta o tamanho da equipe para 12. Precisa de algumas coisas. Vamos aumentar o número de heróis. Tá. E aqui tem a carroça nômade. Preciosidades, alismãs, recolhidos, blá blá blá. Isso aqui é uma pedra de esquiva. Mais 4 de esquiva, menos 1 de velocidade, mais 1 de 5, por exemplo, proteção. Ok. Cemitério. A maioria terminará aqui, coberta pela terra envenenada. Aguardando o esquecimento misericordioso. E aqui, conhecer os trágicos resultados dos meus fracassos. Tá. Obrigado. Minhas xícranhas de café. Estou tomando um café com leite, porque se eu tomar café vai atrapalhar meu sono. Então, eu só quero tomar um cafezinho com leite. Guilda, ferreiro. Não há muito mais que você possa fazer na cidade agora. Chegou a hora de embarcar. Tá bom, jogo. Vamos lá, então. Tem iniciar aqui. Não tem nada falando em embarcar aqui. Glossário. Inventário de preciosidades. Foi enganado. Aqui, antes de selecionar a missão, clique nas missões para ver suas informações detalhadas. Arraste os heróis para os espaços na parte de baixo da tela para formar seu grupo em ordem padrão. Ah, como é que eu mudo o nome dos meus heróis? Era antes que eu podia fazer isso, né? Ah, não. Dá para renomear. Bora. Vamos lá. O Reynolds, quem que vai ser? Vai ser o Kakashi, porque o Kakashi se inscreveu. O Dismas vai ser o Vinicius. Quem é esse? Willoughby. É um homem ou uma mulher? Parece uma mulher. Eu colocaria o Ray aqui, mas o Ray vai reclamar se eu colocar ele numa mulher, certeza. O Gibraga não, o Gibraga vai ficar feliz. O que é o Ray? Não, vai ser o Ray aqui. O Ray G. Boa noite, Ashura. E aqui... O Gibraga. O Gibraga. O Gibraga. O Gibraga. eu vou para então tá bom é que tem gente que não gosta né o que é isso tá dando uma aleatoriedade na dança isso explore outras regiões eu não seleciono o jogo vai direto para o lugar então ah tá entendi ruínas tá entendi provisão preços estar preparado agora pedido em ouro e mais tarde em sangue daí eu tenho água benta e antiveneno a nossa aqui é o meu inventário eu vou querer tochas né levar mais cinco tá bom falem se eu tô levando pouca coisa duas pás não sei água benta antiveneno oito tochas tá mais uma vai sucesso é tranquilizante ok tá comida ok um de oito também levar duas chaves bandagem vou tranquilizante não precisava tá tá bom assim tá bom vai que medo estou com muito medo é difícil arrumar dinheiro nesse jogo ok vamos lá onde eu estou Vou tentar, não garanto nada. Boa noite, Lincey. Muito obrigado. Nunca ande pra trás. Ok. Eu não posso selecionar, né? Eu tenho que ir até o fim, mexer na porta. Eita. Thebodios. Gebraga. Médica da peste. Explosão pestilenta. Acerta os dois. Ok. Agora que eu vi aqui em cima. Medicina de batalha. Cura. Cura peste. Sangramento. Explosão desorientadora. Acerta as três do fundo. Vamos a uma explosão pestilenta, então. Nossa, tirou nada. Ah, deu peste. Tá. Ah, entendi, gente. Ah, entendi, gente. Olá, gank do mirajo. Olá, pessoal. Muito obrigado. Que isso? Os conteúdos são seus. Olá, pessoas do mirage. Muito obrigado pelo gank aí, mirage. Ah, eu tô andando de novo. Não precisava andar, né? Muito obrigado pelo follow também, quem está foolando. Vamos lá. Uma pilha de pedras. Mirage 42 está seguindo. Muito obrigado, senhor. O jogo está sem som. Ouvir falar que sim, mas eu não tô sabendo por que ele tá sem som. Tá frustrante. Peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, então. Larquinho está seguindo. Muito obrigado, Larquinho. Deixa eu fazer isso aqui. Só que vai subir o Beto Carreira se eu fizer isso. É bom usar a pá, né? Hanzo 29 está seguindo. Como assim? Avisem se melhorou um pouco o som, por favor. É, tá 83. Achei. Oh! O Otanaka está seguindo. Muito obrigado. Você deve estar se perguntando que porcaria é essa de Beto Carreira, né? Mas enfim. Como assim eu desativei? Tá aqui, ó. Vocês vão ver. Peraí, só um segundo. Deixa eu ver isso aqui. Vou lembrar todos vocês. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Nós vamos ver. Eu acima, ó. Eu não sei. Ah, mas foram dar follow em mim. Pera aí, gente. Agora eu vou fazer dar loop no som aqui. Quer ver? Agora vai. Falem que agora vai. Agora eu sei que foi. Ai, caramba. E agora tá alto, né? Ok. Bora. Continuar. Eu não sei quem que eu tô acertando. Devia acertar o bicho do fundo aqui, né? Caramba, deu encantamento estressante. Ele vai deixar o mais estressado. Não é? Vocês não queriam alto? Eu não conheço nada do jogo, Mirage. Eu tô conhecendo agora. Parece difícil. Ah, atordou. Confidência surge quando o inimigo cai. É normal apanhar bastante no começo, provavelmente, né? É normal apanhar bastante no começo, provavelmente, né? É normal apanhar bastante no começo. Não, não bato no kakashi. 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 Só deu uma peste. Graça divina. Cura. Vamos lá então. O que é isso? O que é isso? Ah. Ok, agora eu posso escolher. Nessas que eu já posso escolher pra que sala eu vou. Nem preciso andar, né? Não sei se eu fiz uma boa escolha. Bora. Olha. Esse pacote contém algo. Uma chave. Uma chave. Uma emblema. Maravilha. Nossa, velho. O fogo abaixa rápido pra caramba. Gente. Fiquei com medo do cultista lutador aqui. Mais estresse. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Conforto divino. Cura de grupo. Ok. Mão da luz. Por algum motivo eu não posso usar. Ah, não tô na frente. Entendi. Atordoamento. Vamos tentar atordoar o cara forte aqui. Shao Kahn. Verdade, né? Tô com isso, pessoal. Exclusão de metralão. Verdade. Ah. O que é que a F.I.N.D. está com medo do escultista do mal? O combate está estressado. Uma estrela do mal está nascido. Coitado. Ah, aqui também acende. Entendi. Obrigado. Um! Meu Deus! Só dá estresse no mesmo personagem. Ah, não acerta. Ah, que maravilha. Você não acerta nada. Ah, eu poderia ter um movimento para trás, né? É uma vitória. É uma vitória. Nenhum dos meus itens do inventário ajudam com estresse, né? E essas refeições aqui, como é que funciona isso? Debraga, calma, a gente já vai para a cidade. Eita, nós. Abre o baú. Eu deixei passar algum baú? Onde? Na outra sala? Nossa. Ok. Ahahahah! Abre com chave e dá mais luta. Certo. Gente, que jogo difícil. Eu estou na primeira dungeon. Tá prendendo, gente. Nossa, mas as oito tochas foi ali também, hein? Como a luz ganha a compra, os espíritos são levantados e o propósito é claro. Nossa, que maravilha. E se eu morrer? O que acontece? Ei! Ei! Ai, ai. Não, pronto. Os heróis não aguentam mais o estresse, eles se tornam aflitos, e se manifestam em diferentes comportamentos e mudanças nos atributos. As aflições duram até você enviá-las para a cidade, a menos que você possa reduzir o estresse do zero durante a missão. Pô, mas como é que eu... Ah, foi só a turma... Eu estou entendendo tudo errado a descrição dos... Sempre mata primeiro quem dá estresse. Seria esse aqui, né? Corpizão de ossos aqui. Só que você ainda agradeceu. Tchau. Tchau. Mãe! Tchau! Tchau! O que é isso? Tá difícil, né? Não, Didá, eu tô mais de ficar dando... Ficar errando... Pô, o bicho aqui é resistente, hein? O Kakashi vai morrer daqui a pouco. Gente, o Gibraga tá muito louco. Não, não, não. O que é que? O que é que? É, daqui a pouco o Gebraga vai apoiar a Palau de 76. O Gebraga tá falando bem em Dark Souls 2. E aí, gente, vamos parar de errar os ataques, pelo amor de Deus? O Vinicius tá salvando o time. Opa! Aê, acertou um. Nossa, fui com um de vida. Maravilha. Vamos matar, né? Que isso? Esse tá doidão. Maravilha. 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 Vamos lá. Nossa! Opa! Nossa senhora, deu tudo errado. Ele não estava querendo cura, o Gibraga, porque ele estava masoquista. Não morreu ninguém? Mesmo o Gibraga tendo zero de dano lá, não morreu. Eu fui o lord desse lugar, antes que as crôs e os ratos se tornaram no seu domínio. Agora habilitou a taverna. Alívio de estresse. Heróis aliviam estresse participando da atividade na taverna e abadindo. Cada divindade possui diferentes efeitos colaterais. Experimente para encontrar a melhor atividade de cada herói dependendo de suas peculiaridades. Alocar um herói em uma atividade e prenda ela até a próxima semana. Você terá que levar um herói diferente com você em sua próxima missão. Ok. Bar seja tratado aqui, salão de jogos e bordel. Que bonito, hein? E quais são os pontos negativos? Ele não fala pra mim até o Zap. Legal colocar ele pra fazer autoflagelação no lugar de... Colocar o masoquista no lugar de autoflagelação, né? Seria bonito. Os caras podem virar alcoólatras. Maravilha! Eu vou ter que colocar o Gebrag em algum lugar. Ele vai meditar. Ele vai perceber. Ou será que tem preço cada um deles? Não deixa o Kakashi aqui ou você acha que já é legal colocar o Kakashi pra descansar? Ele tá com meio que metade do nível de stress. O Kakashi tem 5. Ele não tá descansando. O Gebrag eu coloquei. Benitz, novato atiradora, bufão e bandido. Bandido a gente já tem o Vinicius já. Que é um bufão. Ele vai estar rindo ainda, no final. Pega todo mundo? Pega todo mundo? Pega, bandido e pegue. Os passos dançando da guerra. No tempo, você saberá o extremo trágico das minhas falhas. Descansar os parceras para nós. Ficou muito. É o que é o segundo o comando. Entendi. Entendi. Abadia. Entendi. Entendi. Deuzei a coragem de saber o que que é legal de fazer o upgrade. A palavra está viajando. A ambição está estirando em cidades distantes. Nós podemos usar isso. Então, vamos lá. Vou colocar o bardo aqui. Provisão. Oh, mas já estou sem dinheiro de novo. Vamos lá. Coloca trinquedos nos personagens. Mas eu peguei algum. Ah, olha só, gente. É só arrastar. Não, pera aí. Já cerca isso. Verdade, né? Qual vai ser o nome do bardo? Vai ser o Tareave. Precisa que tenha a Jack aí. Mas aí, vou colocar a Jack num próximo. Vou colocar o Tareave aqui. Só se eu trocar algum personagem do time também. Ah, não. O bufão solta flatulências. Ah, ok. Pera aí, gente. Ah, tá. É a cor. O que é virtude? E apenas vestal pode equipar. Entendi. Ok. Não tem nenhum vestal. De novo. Faça ideia. Ah, isso aqui era a Vistal? Olha só. Vou tirar isso daqui. Puta aí. Se todo mundo morrer, você perde os trinquets. Ah, então esse é o motivo de você querer voltar. Se vê que as coisas estão dando errada. E vale mais a pena perder os recursos do que perder os trinquets. Daí você volta. Entendi. Os fiends devem ser levados. E que lugar melhor para começar do que a sede da nossa linha nobre. E o que a sede da nossa linha nobre. Ok. Vamos lá, então. Reconhecimento. aqui tem a armadilha ok, vou pedir ajuda de novo, vale a pena eu ir pra essas salas que eu sei que vai ter armadilha só pra mexer com o objeto porque tem uma batalha de sala com o objeto ou tento prosseguir o que vocês me dizem vale a pena ah tá, entendi e daí como é que eu sei que tem armadilha tem que em todas as salas que tem batata opa, desarmi maravilha, até tirou estresse, que bonito eita, nois isso aqui é o que estressa a cultista Aeolita Aeolita tá ruim essa letra canção inspiradora estresse menos oito bônus para o alvo 10% dentro do estresse solo aeolita 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 o bufóide aeolita por favor atordue aeolita 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 tem dano extra contra esqueletos ok aeolita aeolita estressou todo mundo essa porcaria não como assim mentira aeolita e aeolita espire aeolita aeolita se quiser você pode usar uma bandagem de inventário para estocar hemorragia tá será que eu quero tá aham O seu formato está rompida, mantenha a ofensiva. O seu formato está rompida, mantenha a ofensiva, mantenha a ofensiva, mantenha a ofensiva, mantenha a ofensiva, mantenha a ofensiva. O seu formato está rompida, mantenha a ofensiva, mantenha a ofensiva. O seu formato está rompida, mantenha a ofensiva. O seu formato está rompida, mantenha a ofensiva. O seu formato está rompida. O seu formato está rompida, mantenha a ofensiva. Eu posso usar uma chave aqui, mas eu não vou gastar a chave? Tá bom. É que esse daí no caso não deu, não deu nada. Na verdade deixou meu cara com medo da morte. Medo da morte. Eu sei porque Thanatos em grego é morte. Agora por que que eu sei que... Mesa de alquimia. Um conjunto parcialmente intacto e equipamento experimental. Mas como é que eu vou saber o que é para eu usar ou não aqui? Mas é claro! Obrigado. Selecione. Um outro abençoado de nossos territórios. Olha que maravilha! Os dois no hit-e-kill. É claro que ele está rompida. Olha lá, musiquinha! Uhul! Eita kill a Megan! Eita kill a Megan! Personagem surpreso age por último. Ok. Vamos lá. As exigências da aventura, ok. Podem comer, amigos. Esperem, vamos nos reagrupar. Como assim, gente? O que ele quis dizer com isso? Agora tem dois corno que dá... Estresse. Acabei de tirar. Nossa, aquele dano de peste era... Tá fazendo falta, hein. Acredita essa vantagem. Dê-lhes um quarto. O Waze tá em risco, hein. Como assim, esqueleto não sangra? Uma controvérsia. Vai, mata logo o bicho ali. É... Não... Não... Gente! Ah, é mais estresse. Eu preciso de alguém que não é vesgo. Pronto. O sucesso é tão claro em você. Ou é que é apenas um trecho da luta? Puxa, mas cura dois. Vamos lá né. Quando a luz ganha, os espíritos estão levantados e a propósito é claro. A luz está fechada. A caminho está fechada. A caminho está fechada. O que temos aqui? Nada? Nada. Nada. Eu esqueci desse negócio de andar de costa. Perdão. Que ótimo ter um paranoico. Vamos lá. Kakashi, pelo amor de Deus. Eu realmente não lembro de ter a propriedade vesgo. Para de estressar o time. Se eu não acerto, se eu não acerto... Executado com impunidade. A decisiva pummeling. Essa expediência, pelo menos, promete sucesso. Nossa, Kakashi é o pior personagem de longe. Cadê o Kakashi? Cadê o Kakashi? O que ajudaria numa pilha de libras? Não sei. Desculpa. O que aconteceu? Eu não podia ter lido o livro? Outro. Outro. Entendi. Levarei isso em consideração dos próximos livros. Vigor está reforçado! Faltou um de vida, claro que faltou um de vida! Tareave, o que você falou? Você falou sobre ser um MVP? Tava curando por sua causa! Tava curando por sua causa! Tava curando por sua causa! Como a vitória se monta, também vai ter resistência! Se chegar a 200 de estresse, morre do coração! Que da hora! Quer dizer... Sim, sim! É que tava todo mundo meio ferrado, né? Daí eu decidi tentar curar o grupo! Ixi! Temos uma batalha aqui no meio! Cantinho direito! Tem uma flecha azul! Esse aqui? Ah, entendi! Só fazer uma coisa! Apesar que daí vocês não vão ver os inimigos, né? Eu não sei onde eu ponho o chato nesse jogo! Tá bom aqui, vai! Esse aqui? Ordem padrão do grupo! Ok! Obrigado! Concordo com o Tareave! Melhor que uma armadilha! Esse solo aqui, o que que faz, hein? Não foi uma boa ideia, pelo jeito! Nossa, definitivamente não foi uma boa ideia! O Kakao está destruindo o time! Ai, Jesus! O Kakao está destruindo o time! Ai, Jesus! Que desgraça! Ele tá estressando todo mundo! Olha aí, que desgraça! Parabéns, não consegue usar nada nessa posição! A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A minha situação não é boa para você ficar errando. A Cacau está merecendo tomar mais dano. A Cacau está merecendo tomar mais dano. A Cacau está merecendo tomar mais dano. Para de ser charoto. Uma vitória triplante. Mas uma vitória, sem nada. Nossa, vai ser muita loucura da minha parte eu fazer isso. A Cacau está merecendo. 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 nessa luta ai caramba Você já está estressado já, Ray. A situação está complexa. De novo esse desgraçado foi para trás, eu não acredito! Passou o turno! Nossa velho, Vinícius vai salvar o time! Isso, se estresse vocês dois loucos juntos! Lembre-se de que sua desconfiança é um ator lentamente e insidioso. Não, o Ray vai ficar no bar lá em algum lugar. Espera aí, eu quero abrir o baú aqui, o que que eu faço? Continua a aventura daí? Ok. E agora para ir embora? Nossa, ganhei dois trofos. Não, não, não. Eu quero ouvir os seus abertos. Maravilha Hum, hum, hum É, não mostra as conquistas, não foi mal de santa ver qual a conquista foi, peraí Debraga meditou e recuperou 45 de estresse e não está mais masoquista, maravilha Ferreiro e Guilda desbloqueados também Com relação às conquistas, o que eu peguei aqui? Eu peguei meditação, reza e confissão por tratar um herói na abadia E uma coleção de atividades preciosas de coletar 30 heranças de uma única missão, é isso aí Gente, é meia noite, eu estou cansadinho Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela presença de todos vocês, o jogo é muito bom mesmo, farei mais lives em seguida Vamos ver se amanhã eu faço a minha live de Dragon's Dogma, que eu comentei, vai ser no Youtube É, imagino que, não, terminar esse jogo deve ser o cão Imagina platinar E é isso aí, eu agradeço muito a presença de todos vocês E vamos continuar aqui Eu vou tentar dar uma lidinha também como jogar esse jogo direito Daí a gente sofre menos também E é isso aí Muito obrigado pessoal, boa tarde, boa noite e até mais Tchau 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 Tchau